Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque hoje teremos um vídeo muito diferente aqui no canal. Hoje, nós iremos juntos, porque eu vou levar vocês comigo, é claro, pra conhecer, sem dúvida nenhuma, o maior pastel que eu já fiquei sabendo que existe na vida, porque eu não sabia que deva pra fazer um pastel tão gigante quanto eu vi imagens, e realmente, assim, o lugar é muito legal, a paisagem é sensacional, mas dizem que o pastel é mais incrível ainda. Portanto, hoje, olha, eu tomei até um banho, lavei o meu cabelo, estou cheirosíssima! Vocês estão se sentindo aí? Tô cheirosa, tô cheirosa? Enfim, tô cheirosa sim! Pra ir conhecer esse super famoso pastelão, que ele literalmente é um pastelão, é gigantão, grandão, recheadão, tuduão! Já estamos a caminho, maninho, mamãe, papai, todos vamos provar o pastelão, conhecer o pastelão, chegando lá eu mostro pra vocês. Acabamos de chegar, e olha que vista linda que tem o lugar, ele era um morro, tem vista pra cidade inteira, pena que já se foi o sol. Ai, que coisa mais linda, tô apaixonada! Ó, então sentamos aqui, recebemos o cardápio agora, tem esse pastelão de camarão, queijo e catupiry, porém ele é o pastelão inteiro do mesmo sabor. Aí tem médio, pequeno, e tem o pastelão de fato, que você consegue fazer queijo mais três sabores. Então eles dividem o pastel inteirão em sabores. Aí tem vários, ó, tem árabe, frango, 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 carne, 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 calabesa, 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 tem muito sabor. Nossa, tem doce também, hum, 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 mas aí ele é menor. O pastelão de fato tem esses sabores aí. Nossa, mas esse doce tá uma delícia, hein? Banana com chocolate e paçoca. Paçoca, hum, hum, tô salivando, deve ter outra pessoa salivando aqui também, né? Gente, se vocês acham que eu sou formiga, vocês não conhecem a minha mãe, tá? E essa aqui, ela troca o salgado pelo doce, chega a pizza em casa, ela troca. Ela fala, eu não vou comer salgado não, vou comer só doce. E aí detalhe, né, o camarão, queijo catupiry, obviamente camarão é bem mais caro, ele custa 170. E esse de três sabores custa 90 reais, mas serve de três a quatro pessoas. E realmente ele é muito grande, eu acho que serve até mais do que quatro pessoas, pra ser bem sincera. E aí os pequenininhos, é 47, 46, nessa média. Mas aí é de uma ou duas pessoas, na realidade pequenos não tem nada, tá? Porque ele é tipo assim, o tamanho desse cardápio, eu acho até maior. É gigante também. E aí os doces, ah, é um médio, ó, 65 reais, e o resto é a mesma média, de 31, 33, 32. Gente, mano, do céu. Meu Deus, do céu, bota a tua minha mão perto. Meu Deus, quantos centímetros tem isso, pai? Mais ou menos. 60 centímetros. É, 60 centímetros. 60 centímetros. Meu Deus, é muito grande. E aí, nossa, olha a altura desse pastel. Não é só o detalhe que ele é comprido, ele é grosso, ele é alto, ele é muito recheado. É, e a gente que tá levando pra casa. Eu consigo abrir a porta. Olha isso, mano, é muito grande. Vai de carregamento. Meus amores, então é o seguinte, chegamos em casa, já abri ele aqui. Gente, o tamanho desse pastel. Eu tô muito chocada. Trouxe pra casa, porque lá tinha som, eu não queria ficar gritando do jeito que eu grito pra, né, gravar pra vocês. E aí tinha outras pessoas comendo no local. Então eu decidi trazer pra casa, medi-lo, pra gente conseguir saber quantos centímetros exatos tem. Infelizmente a gente não tem balança aqui, porque senão eu queria pesar, porque tem mais de um quilo com certeza. Né? Tem? Com certeza. Ficou mudo, calado. E também vou abrir ele com vocês pra gente saber como funciona essa divisória de sabores. E ver todos os sabores e, obviamente, provar. Pedir a ajuda do meu irmão pra gente medir este pastel. Então, ó, aqui um. Sessenta e... Três. Sessenta e três centímetros. Sessenta e três e meio, pra ser mais exato. Sessenta e três centímetros de pastel, gente. Olha isso. Eu não sei se dá pra ter noção do tanto que é grande e o tanto que choca. Isso aqui, ó. Porque tudo bem ele ser comprido. Até que não apavora tanto. Só que vocês não têm noção do tanto de recheio que deve ter isso. Olha isso, gente. É um pão. É um pão. Quantos centímetros? É, uns quatro e meio. Meu Deus, é muita coisa. E aqui no meio tem muito mais, ó. Muito mais alto. Caraca. Enfim, vamos abri-lo. Bom, vou cortá-lo. Vou cortar mais ou menos em uns três, né? Já que são três sabores. Mano do céu. Olha, esse é o carne, né? Que, no caso, nós pedimos. Meu Deus, é muito recheado. Vou cortar mais ou menos aqui. Como que a gente vai adivinhar quando que tem... Quando que... Ó, aqui já é outro. Que é... Marguerita? Será que é o Marguerita? Deve ser. Gente, olha isso. Vou cortar aqui também pra ver. Porque tem três sabores. Então, a gente tem um outro. Frango. Caraca. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Se alguém não me levou a sério quando eu falei que ele era muito alto, agora vocês estão vendo. Olha isso. Tem muito recheio. E, realmente, ele veio três sabores. Eu tô doida pra provar esse de carne aqui, ó. Nhammy, nhammy, nhammy. Nossa, que delícia. Bora provar. Enfim, meus amores, vamos ao que interessa, que é provar este pastelão gigantão. Eu não sei de que é esse sabor aqui, porque eu não lembro, pra ser bem sincera. Ah, é o de... Será que é o de frango? Ó, ele tem um presunto, tem queijo, tem... Será que é português? É isso, gente? Tem ovo. Deve ser, né? Não lembro de ter pedido, mas, enfim, tudo bem. Até porque eu gosto. Então, eu vou pegar uma fatia aqui. Nossa, pior que o cheiro. Tá tão maravilhoso. Vamos de nosso primeiro sabor. Tem um tomate aqui, um tomate não vai dar. Ai, ai, ai. Hum. Hum. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Nossa senhora. Nem ou. Tem muita gordura aqui, mas eu acredito que seja a gordura do queijo, porque não dá pra sentir sabor de gordura. Dá fritura mesmo. Olha essa camadinha ao redor. Bem durinha. Nham, nham, nham. Agora, vou provar o segundo sabor, que é marguerita. Deixa eu gravar aqui, ó. No caso, temos tomate, queijo e manjericão. Deixa eu cortar aqui um pedação. Nossa, tá super crocante. Super, super, super crocante. E, olha. Olha, que maravilhoso. Nham, nham, nham. Hum. Hum. Meu Deus. Maravilhoso. Nossa, tem muito queijo. Muito queijo mesmo. Ele tá, tipo, muito cremoso. Caraca, que delícia. Olha isso, olha a quantidade de queijo que tem. Nossa, é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E agora, vamos ao que eu mais tava esperando, que é esse de carne, milho e catupiry. Nham, nham, nham. Tô feliz que é o maior pedaço. Olha o pedação dele. E, gente, o que eu comentei com vocês sobre ele ser muito crocante. Olha isso. É muito crocante. É surpreendente que um pastel tão gigante seja crocante assim. Sério, essa massa é tudo. Bom, vou provar aqui, porque eu tô com muita vontade. Vamos de pedação. Nham, nham, nham. Nossa, juro, esse aqui deve ser sensacional. Olha isso. Nham, nham, nham. Amei que eu fui por ordem crescente. Primeiro esse, aí depois o marguerita. Foi, tipo, delícia, muito queijo. E agora uma carninha que eu amo. Hum, nham, nham, nham. Nossa, muito bom. Muito bom. Juro, tem muito queijo. E queijo pra mim é vida. Eu amo. Hum, nham, nham. E esse pastel ganhou o meu coração. Nossa. Não, olha o tanto que tem de queijo. Olha isso. Opa! 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 Foi óleo gordo. Foi óleo gordo de vocês. Saiu inteiro o pedaço. Ok, vamos botar aqui do ladinho. Vou cortar outro, né? Que eu tenho mais 60 centímetros de pastel pra comer, ok? Pode botar óleo gordo aí, que não vai fazer nada aqui. Hum, nham, nham, nham. Tô muito feliz. Mas é óbvio que eu não vou comer esse pastel inteiro sozinha. Então agora eu vou chamar a minha família pra comer comigo, porque são pra quatro pessoas. E realmente, se tu for parar pra pensar, quatro pedaços, o tamanho... Esse aqui é o maior de todos. Mas olha o tamanho dos pedaços. É tipo, muito mais do que um pastel. Realmente serve mais do que quatro pessoas, eu acho. Dependendo da família, comer até cinco. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pastel, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!